Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Meu bem, meu bem, só que quando eu volto, alguém me lembra que a vida vai conseguir, eu quero ouvir. Salve, fez o teu sorriso chorar, meu coração e teu amigo vem morar. Eu quero dizer que te amo, ver você comigo, vem caminhar, tudo pra mim, vem, será da manja de Deus que eu gostei. Sonhei, sonhei, você é minha doce amada, meu amor bonito, eu sou aqui dentro do mundo colorido. Sonhei, sonhei, você é minha doce amada, meu amor bonito, eu sou aqui dentro do mundo colorido. Sonhei, sonhei, você é minha doce amada, meu amor bonito, eu sou aqui dentro do mundo colorido. Sonhei, sonhei, você é minha doce amada, meu amor bonito, eu sou aqui dentro do mundo colorido. Inara, Inara... Que beleza! Inara, Inara... Inara... Transcontinida! Artura para minha dor Meu membro, tudo, minha flor Se prepara já vaga com ela Jogue a mão! Inara, Inara... Transcontinida! Inara, Inara... Inara, 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 Inara Seu corpo é uma flor onde quero Inara, 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 Inara Saí sua boca tem um beijo tão gostoso de curvar Cada vez mais quero beijar Seu cabelo tira o bom que fica pelo ar O seu corpo é um perfume de você, Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara O seu corpo é um perfume de você, Inara, Inara Inara, Inara, Inara E aí, rapaziada! Vamos lá, Inara! Tá bom, gente? Vamos lá, trans! O que o rosto pare de cantar? É o que, transcontinental? É o rosto arcaricia Ao som Ao som Ao som da poesia Nosso amor Ao som Ao som Ao som Ao som As estrelas As estrelas vão brilhar atar É o que peça Amiga A like Rob Se ela for, eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer? Vai dizer que se ela for, eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda até... Viu, Nayara? Em perdoar meus sentimentos, Lua Ora vai dizer que ela sem mim não tem feliz Que moça igual, que moça igual não apela a cidade Mande um recado à minha amada Lua Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for, eu vou sentir saudade Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém que ama de verdade Deseja só felicidade O mundo inteiro sonha com você Canta pra ele Você e as noites a te procurar pela cidade Em cada rosto te via, mas não te via enfim Mas o destino transformou em realidade O que parecia ser saudade E hoje vivo com você em mim Vamos lá, Gatinho Belém Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim Diz pra mim que o seu amor é meu Mas desse amor é um sonho meu E seu Só nem Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim Diz pra mim que o seu amor é meu Mas desse amor um sonho meu E seu Você não sabe, hein? Quero ouvir Você não sabe, mas eu te procuro Há muito sonho Eu sou romântico Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém Que ama de verdade Que seja só a felicidade Ao teu lado eu sou um sonho Se não tem tempo que o seu amor é meu Nosso amor é feito rir E a gente E a gente navegando nele Deságua Deságua Dentro da poixinha Nosso barco são as nossas emoções Nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Vamos atrás, continue, então! Meu amor Te chamo na minha canção Sempre beija Vamos me ver essa noção Juntada Me abençoa essa nossa união Devagar Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos me ver essa noção Chuma cai E abençoa essa nossa união Devagar No compasso do criador Jesus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega Só não chega se acabar A nossa fé Não vai acabar jamais! Meu amor Te chamo na minha canção Ei, me beija Vamos me ver essa noção Chuma cai E abençoa essa nossa união Eu não vou masnet God Mesmo na minha canção Oh, eu sei Mano Me beijando Isso me é